olá gente tudo bem seguinte hoje então vou trazer aqui um unboxing dessa tv que é a r u7100i da samsung o modelo de 43 polegadas ok só vamos tirar ela da caixa que vamos dar uma olhada básica nela até mesmo pra ver se veio tudo certinho vamos abrir então aqui a caixa lembrando gente que vou fazer mais vídeos de teste dessa tv já tem algumas tv no canal que o pessoal mais procurou e foi uma tv lg ela é hd 28 polegadas aí tem vários e vários vídeos no canal sobre ela o pessoal procurou bastante e é uma boa tv de entrada aí e agora vamos testar esse novo aparelho da Samsung aqui os acessórios dela o controle remoto que vem no compartimento separado e para não arranhar nada do tipo bem pensado controle vem com pilhas aqui também está o cabo de força aparentemente está tudo ok aqui com o material vamos tirar o televisor daqui vamos tirar essa proteção de isopor esperamos que tudo bem com o aparelho aí no transporte lembrando que eu comprei na internet no site submarino aqui os pezinhos de galinha simples e dois parafusos aí para fixar cada lado e vamos tirar a tela daqui vamos lá então ela não é uma tv leve galera deu para perceber aqui já no primeiro manuseio ela não é tão leve não é uma tv um pouco pesada aí aqui com a tela aparentemente tudo ok bem protegida aí com esses isopores dificilmente vai acontecer algum problema se você comprar em uma loja confiável aqui atrás também está tudo aqui com ela já percebi de cara aqui que esse modelo 43 não tem aquelas canaletas para os fios que os outros modelos que eu vi aí tem a primeira coisa que eu já notei de cara aqui nessa tv então é isso gente hoje foi só para tirar da caixa aqui para ver se veio tudo certinho vou voltar aí com mais vídeos dela ok abração se inscreve aí tchau tchau e aí e aí e aí